Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como mudar a cor do preço na página inicial no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store, basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema, no botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. E o que nós iremos fazer agora é vir aqui no lado da esquerda e logo no começo vai ter a lista de arquivos e vai ter um arquivo chamado theme.leakid. E é esse arquivo que nós vamos utilizar. Então nós vamos clicar nesse arquivo, será então aberto o script do nosso tema. O que iremos fazer é vir na linha número 3, onde tem a tag header. E aqui em header nós vamos clicar no final da linha e vamos apertar no enter para deixar uma linha em branco. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa página está na descrição e que terá o código que nós vamos utilizar. E o que nós iremos fazer é vir no botão e clicar para copiar o código. Então basta clicar. Após copiar, iremos voltar para o Shopify e na linha que deixamos em branco, basta colar o nosso código. E após você colar o código, ele já vai alterar a cor do preço padrão, ou seja, o preço de venda para verde e a cor do preço de comparação, que é aquele preço de promoção em vermelho. Se você quiser, você pode alterar as cores. A primeira linha do nosso código vai ser para alterar a cor do preço padrão, que é aquele preço de venda, tanto nos produtos com e sem promoção. E para você alterar a cor, basta vir aqui onde está o hashtag e depois do hashtag colocar o código da cor que você deseja. Então basta apagar o código e adicionar o novo código da cor. Caso você não saiba qual é o código da cor que você deseja, aqui do lado vai ter um comentário com o site escrito HTML Color Codes. Basta acessar esse site e lá você vai conseguir selecionar a cor que você deseja e gerar o código. E você vai então colocar o código da cor aqui na primeira linha para o valor padrão de venda. E abaixo vai ter o valor de promoção, que vai ser aquele valor de comparação que vai ficar em vermelho e você pode também alterar a cor da cor que você quiser. E após então fazer essas configurações, basta vir no lado da direita, na parte superior e clicar no botão salvar. E após clicar, as alterações já foram salvas com sucesso. E agora, ao acessar a sua loja, na página inicial você verá que a cor dos preços dos produtos já foram alterados com sucesso. Então os valores vão ficar em verde e nos produtos em promoção vai ficar o valor em verde de venda e em vermelho o valor de comparação. Então com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!